Fica firme na peleja, irmão Deus é tua fortaleza, é seu guardião Ele é o seu escudo e proquer Fecha a boca dos leões, como foi com Daniel Se não tem saída, Deus abre este mar Só pra te abençoar Também para a sua lua Se Deus prometeu que vai te dar vitória Tome posse nesta hora Porque a vitória já é sua A vitória é sua Ninguém toma, ninguém tira, ninguém vai roubar Pois quem prometeu não vai deixar Porque Deus é fiel A vitória é sua Se for preciso, ele mata, ele faz viver Faz brotar água da rocha pra você beber Faz descer o maná do céu A vitória é sua Se o gigante desafia, faz cair ao chão Se foi Deus que prometeu, já está em tuas mãos A bandeira da vitória e do céu Se não tem saída, Deus abre este mar Só pra te abençoar Só pra te abençoar Também para a sua lua Se Deus prometeu que vai te dar vitória Tome posse nesta hora Porque a vitória já é sua A vitória é sua Ninguém toma, ninguém tira, ninguém vai roubar Pois quem prometeu não vai deixar Porque Deus é fiel A vitória é sua Se for preciso, ele mata, ele faz viver Faz brotar água da rocha pra você beber Faz descer o maná do céu A vitória é sua Se o gigante desafia, faz cair ao chão Se foi Deus que prometeu, já está em tuas mãos A bandeira da vitória e do troféu 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 A bandeira da vitória e do troféu